É um grande clube que ao vir para cá ia acrescentar a responsabilidade também e que era para vir tranquilo, sabia que sei que jogadores têm muita qualidade e que com vontade ia muito gerar bem. Eu antes de vir para cá, aconteceu uma notícia, fui ver o plantel e jogadores de muita qualidade que já jogaram em palcos onde eu penso em jogar. É o sonho de qualquer jogador poder jogar a Champions League e, quem sabe, talvez ganhá-la. É a realidade no desporto coletivo, se não estivermos todos para o mesmo lado, não alcançamos os objetivos certos. Olha para isto. Inacreditável. Está aqui, cruzamento. Rodrigo, gol. Entrar no estádio vazio, sendo-se um ambiente fantástico, então imagina cheio com 55 mil pessoas a ver o jogo. Deve ser inacreditável. Já me disseram a frase do clube, ao mundo, é muito importante para mim. É um exemplo, um lateral português que veio para aqui jovem e conseguiu se ingrar e é o que eu vou trabalhar para fazer. Como posso ver na equipa principal, tem dois jogadores que eu conheço da formação, o Ferran Torres. Muito bonita. Nunca tinha visto outra história sem ser esta. Vamos lá vem". A MUNVA Vigueiredo. A CIDADE NO BRASIL